O presidente do Partido Democrático, Ateten, precisa investir o seu partido no nível de organização militante Cira e a eleição. Presidente do Partido Democrático, Mariano Ansonami Sabino, atua questão, também a eleição parlamentar Cira e a eleição, votos do Partido Democrático aumentam em Bela Máximo. Também a subestrutura nacional atua investe o seu partido Lara, a União Bela organiza militante Cira e a eleição Cira do Irmã. E eu vou desistir uma garrafa e desistir a eleição para a Constelação Nacional Política e da discussão. Resultado e a eleição parlamentar Tinarim Rua, Ronaldo Ressentolo Né, Partido Democrático, Retancadeira Né e o Parlamento Nacional, Noradão Né, Partido Democrático, a localização com o partido CNRT e o reforma governo da CIA. Equipa Cobertura, GEMEN. GEMEN. GEMEN.